E aí, você sabe como lançar ou vender uma opção pelo home broker da sua corretora e ganhar um dinheiro mensalmente por esse tipo de operação? Se você quer saber como que escolhe a melhor opção para se vender, quando encerrar a operação com venda de puts, de calls, quando encerrar uma operação de venda de strangle, como escolher a melhor opção, para que servem as variáveis gregas, quanto que a sua opção vai desvalorizar por dia, tudo isso aí eu vou explicar aqui nesse vídeo, vou mostrar o passo a passo para vocês de como vende uma opção pelo home broker da sua corretora e até quanto de dinheiro você pode ganhar com esse tipo de operação. Então, se você quer ver tudo isso aí na prática, aqui na tela do meu computador, fica com o vídeo! Bom, então, antes do vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês rapidinho um sorteio de picks de R$1.000,00 que está acontecendo e com apenas R$1.99,00 você já concorre aí ao prêmio de R$1.000,00 no PIX. A pessoa que comprar o maior número de bilhetes, que ficar aqui em primeiro nesse ranking, ela vai ganhar também um PIX de R$100,00. E obviamente que a primeira pessoa aqui, se ela ganhar o sorteio, ela vai ganhar os R$1.000,00, mais os R$100,00 por ter ficado em primeiro nesse ranking. O sorteio, a data do sorteio vai ser definida quando 80% dos bilhetes forem vendidos, então tem mil bilhetes disponíveis e você pode selecionar aqui o número que você quiser, ao seu gosto, clicar em finalizar e fazer o pagamento. É muito rápido, você pode concorrer a R$1.000,00 muito facilmente e os três últimos números do primeiro prêmio da Loteria Federal vão ser os números sorteados. Então eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser acessar, é só ir aí embaixo e clicar e já concorrer aí a R$1.000,00. Então bora pro vídeo! Então hoje é dia 9 do 5, já se passou mais um dia útil até a data de vencimento das opções aqui do mês de maio de 2023, então a terceira, sexta-feira vai ser o vencimento dessas opções e obviamente, quem não sabe, as opções tem valores intrínsecos e valores extrínsecos. O valor extrínseco nada mais é do que as variáveis gregas e quando a opção passa, cada dia útil ela vai perdendo um certo valor e esse nome se chama, é dado, teta. Então a cada dia a opção vai perdendo um certo valor e se você quiser saber quanto que a opção vai desvalorizar por dia, quanto que é esse teta da opção, você pode vir aqui no opções.net Quem quiser, eu vou deixar o link aí desse site na descrição, você coloca o ativo que você está negociando e coloca aqui se é tipo de compra, de call ou put. No nosso caso, como eu fiz uma venda de put aqui, menos R$1.500,00, a gente coloca aqui put. Ela está no strike aqui a R$6308,00, então eu vou ajustar aqui a faixa de strike para atingir ali R$63,00 e aqui já posso achar R$6308,00, essa é a minha opção. Ela tem um teta de menos 0,0476, então todo dia que passa até a data de vencimento ela vai perdendo esse valor aí, ela perde menos 0,04 por dia. E também a gente tem o delta, o delta é quanto que a opção varia de acordo com o preço do ativo-objeto que é a Vale aqui, o ativo-objeto vale 3. Então como a ação da Vale está valorizando hoje 0,80%, ela está subindo ali quase, acho que R$1,00, a gente tem então a desvalorização da opção também, da opção de put, da opção de venda e esse delta indica quanto que ela varia a cada R$1,00 que a ação, o ativo-objeto varia. Então por exemplo, a Vale que ontem, por exemplo, estivesse a R$69,50,00, hoje que ela está a R$70,50,00 ela valorizou R$1,00, então para cada R$1,00 que ela valoriza, a gente tem a desvalorização dessa opção por menos 0,0889. Então para mim isso é benéfico, porque eu estou vendido na opção, então ela está perdendo valor com teta, porque está passando o dia útil, está perdendo valor com delta, porque o ativo-objeto está valorizando, então tudo isso me leva a favor e me dá um lucro aqui maior, já estou ali no resultado aberto de 80% positivo. Se eu quiser encerrar essa operação, basta eu vir aqui na boleta e recomprar as 1.500 opções. Já estou com o resultado aberto de R$630,00. E hoje eu já aproveitei que eu estou tendo essa valorização de 80% com essa opção, e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou recomprar as opções, essas 1.500 opções aqui, e vou zerar aqui minha posição com essa opção, e já vou obter ali o lucro de R$630,00. Se eu quisesse, eu poderia sim esperar até a data de vencimento para obter um lucrinho maior, porém aqui o que eu posso tirar até agora, nessa opção, aqui R$1.500,00, são R$150,00. Então eu estou deixando de ganhar esses R$150,00 para encerrar a operação e ficar tranquilo. E eu aproveitei para vender aqui hoje mais 2.000 opções de Vale, duas opções de venda, puts, a R$650,00. Então esse aqui é o strike dela. A gente tem que ter em mente, então, basicamente, que em 8 dias úteis, até dia 19 do 5, a ação da Vale, o ativo objeto, vai ficar acima de R$650,00. 0,8, ela está aqui hoje cotada a R$70,00, e R$58,00. Então eu já vendi essas 2.000 opções, e eu vou agora recomprar as outras opções agora, que eu já estou tendo lucro, para encerrar. Então a gente já digita ali, vale que R$630,00. Então eu vou recomprar para obter esse lucro. Hoje, só hoje, a opção está caindo menos 44%, então, e eu vou recomprar a quantidade que eu vendi, que eu estou vendido. Então 1.500, vai dar ali, a mercado, vai ser 0,10, vai ser, como eu falei para vocês, R$150,00. Então eu estou deixando de ganhar esses R$150,00, só como uma garantia, só como uma certeza que eu vou encerrar essa operação, já vou botar esses R$130,00 no bolso. Então a gente clica em comprar, vale, preço no mercado, 1.500, ok. Então já fui executado, com um preço médio ali de 0,11. Então, e essa outra opção aqui que eu vendi de vale hoje, vou mostrar para vocês, eu vendi 2.000 opções de vale, no preço médio ali de 0,20, opções de venda. E o que eu vou fazer agora, é vender opções de compra também. Então eu vou fazer um strangle, uma venda de strangle. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre esse tipo de operação, eu basicamente vendo uma put e vendo uma call. Então o ativo objeto, ele tem que ficar no preço. Entre, por exemplo, R$6,508,00, que é o preço da put que eu vendi, e eu vou vender uma call a um preço maior. Um strike ali, vamos pôr, de R$78,00. Então basicamente, em 8 dias úteis, quando você faz uma venda de strangle, a opção, a ação vai ter que ficar entre os limites, entre os strikes, que é R$6,508,00 e R$78,00, por exemplo, vou achar uma opção ali para vender com strike acima de R$70,00. Então é uma faixa etária que a ação precisa ficar para eu obter lucro dos dois lados. Se você quiser um vídeo aí dessa operação um pouco mais detalhada, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, é um vídeo muito legal, eu explico muito bem esse tipo de operação. Então vamos lá, eu vou procurar aqui agora uma opção para eu vender, uma opção de compra agora. Eu já vendi a put, agora eu vou vender a call, que se chama esse tipo de operação strangle. Então aqui a gente vai procurar uma opção que esteja fora do dinheiro, ou seja, eu vou tentar buscar uma opção que eu não seja exercido. Eu vou pegar essa aqui de R$76,00, R$7,608,00. A gente vai vender 2.000 opções também, vai dar ali R$380,00. Então em oito dias eu vou tentar buscar ali uns R$300,00 de lucro e eu já saio fora da operação. A gente tem que ter em mente que ela não vai ficar acima desse preço aqui, que é R$76,00. Na real eu vou buscar essa aqui de R$75,58,00. E é importante, aqui a gente estava na parte de compra, a gente clica aqui na parte de venda. Então a gente vai clicar aqui, vai colocar 2.000 opções, vai dar R$460,00. A gente clica no preço a mercado e clica em vender. Ok. Então já foi executada ali a 0,22. Então eu estou vendido nessas duas operações aqui, nessas duas opções, com strike a R$65,00. Então para mim é bom que ela fique acima de R$65,00 e abaixo de R$75,08. Então ela tem que ficar aí nesse meio termo para eu obter o lucro e não ser exercido. Tanto quanto na compra, para não ser obrigado a comprar se ela cair para baixo de R$65,00 na put, tanto quanto na venda, para não ser obrigado a vender a R$75,58. Então agora eu vou esperar passar uns dias úteis até a data de vencimento, faltam 8. Vou esperar passar. Eu vou voltar aqui com vocês para mostrar o resultado, para mostrar para vocês se ela passou para cima do strike ou se caiu para baixo do strike de R$65,00 ou subiu para cima de R$75,00. Se está me dando lucro ou não. Então fica aí com o vídeo que eu vou mostrar para vocês o resultado dessa operação. Bom, passando aqui no dia 10 do 5, só para mostrar para vocês rapidinho como que está a minha venda de strangle. Passou só mais um dia útil desde que eu fiz a venda, que foi ontem. E hoje a Vale está caindo 0,90%, quase 1% ali. E a minha opção de compra que eu vendi já começa ali a me dar um lucro, porque ela caiu um pouco a ação da Vale. E como a opção de venda é benéfico que ela fique para cima, que ela aumente de valor, o ativo objeto, a Vale 3, aumente de valor, então aqui ela já está me dando um prejuizinho ali de menos 20%. Porém aqui agora eu vou aguardar mais dias úteis para passar, para ela ir perdendo valor conforme os dias vão passando, que é o gama da opção, e esperar ali para ter um lucrinho melhor nessas duas partes, tanto quanto na venda de call, tanto quanto na venda de put. Então fica aí, vamos ver, passar mais alguns dias, como que vai ficar meu resultado nessa venda de strangle. Então hoje é dia 16 do 5, faltam 3 dias úteis, nessa sexta-feira aqui, as opções do mês aqui de maio vão vencer. E a minha operação aqui com venda de strangle, a venda de calls e puts ao mesmo tempo, já estão me dando lucro nos dois lados. Então a venda de call aqui já está me dando 86%, que é 380 de resultado aberto, e a venda de put está me dando 45%, 180 reais. Se eu quiser encerrar essa operação agora, eu simplesmente recompro as opções. E o que eu vou fazer hoje, eu vou recomprar somente as opções de compra, porque ela já está me dando ali 86% de lucro, eu quero encerrar essa operação, botar esses 380 reais no bolso de lucro. Então o que eu vou fazer, é digitar o ticker da opção aqui na boleta, então é ValeE774, eu coloco aqui ok, ela está custando 0,03, algo que eu vendi a 0,22. Então esse é o objetivo da venda de opções, você vende a um preço elevado, para recomprar um preço baixo. Eu vou clicar aqui em compra, vou recomprar a quantidade que eu vendi, 2 mil opções, vou pagar ali 60 reais, então se eu tivesse o lucro de 100%, eu conseguiria ali mais 60 reais, então seria 440 reais de lucro. mas eu já vou encerrar, vou clicar preço a mercado aqui, para ser executado na hora, vou clicar na opção aqui compra, a mercado, 2 mil opções, ok. Então já fui executado ali, um preço médio a 0,04, um centavo a mais do que eu tinha colocado aqui, mas está tudo certo, eu ganhei aqui já o lucro de 300, mais de 300 reais, e já botei no bolso aqui esse lucro. Então agora eu vou esperar um pouco até o vencimento, e essa opção tem que basicamente, a ação fica acima de 65 reais, a ação da Vale, algo que eu acho que ela vai ficar, então vou esperar para ter um lucrinho maior, aqui nessa opção, nessa operação com venda de put, então bora lá. Bom, então eu agordei mais um pouco, e a opção de venda ali, a venda de put já estava me dando um lucro de 80%, 320 reais. Então eu basicamente recomprei, faltando 2 dias úteis para a data de vencimento. Eu digitei ali na boleta o ticker da ação, da opção, cliquei em ok, e eu recomprei essas 2 mil opções de venda que eu vendi de Vale. Eu cliquei ali 2 mil, coloquei minha assinatura eletrônica, é uma gravação porque um dia foi uma correria, e eu acabei só gravando para falar aqui para vocês depois. Eu cliquei em comprar, e ok, eu fui executado, zerei a minha operação com venda de strangle, então eu recomprei as opções de compra quando estavam me dando 80% de lucro, e recomprei faltando 2 dias úteis quando a opção de venda estava me dando 80% de lucro. Então essa operação de venda de strangle foi muito positiva, eu obtive lucro dos dois lados, que é o que eu sempre tento buscar. Então se você quiser fazer esse tipo de operação, começa com pouco, começa vendo ali na prática como que funciona, e qualquer dúvida que você tiver, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo para você, de qualquer maneira, vou responder todo mundo. Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, e qualquer dúvida que você tiver, deixa aí embaixo que eu vou responder o mais rápido possível, vou tentar responder todo mundo. Então muito obrigado, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho